Dante, nós podemos ficar otimistas com a queda no número de óbitos em São Paulo e com a diminuição da taxa de letalidade ou ainda a chance de uma reviravolta? O Brasil conseguiu interromper a escalada acelerada do número de mortes, mas ainda num patamar muito elevado. O que a gente ainda não conseguiu reduzir é o número de pacientes contaminados, em torno de 40 mil, 40 e poucos mil por dia, mas a velocidade da aceleração também reduziu. O que a gente pode ficar mais animado é que nós reduzimos o que se chama taxa de contágio, que os médicos chamam de R0. No começo de abril nós tínhamos uma taxa em torno de 2,5. Isso quer dizer que cada pessoa contaminada contaminaria 2,5 pessoas ou duas pessoas contaminariam cinco pessoas, melhor explicando. Hoje essa taxa de contágio está em 1,11. se considera adequada para se flexibilizar a quarentena quando essa taxa é abaixo de 1. Países como a China flexibilizaram quando estava em 0,13, a Alemanha em 0,7. E conseguimos também reduzir o número de subnotificações, que já esteve em 10% o número de subnotificação e hoje está em torno de 40% o Brasil consegue notificar. Obrigado. Obrigado.